Como é que é pessoal daqui, ok? É o meu e o Mário, olha só o que, o cenário, pois é, pois é, hoje tenho aqui 5, uma mão cheia, uma mão cheia de joguinhos para vocês ganharem Bitcoin gratuitamente, isto aqui paga mesmo muito bem, tive algumas semanas a experimentar, para ver se pagava bem, claro, fiz vários saques e está na minha carteira, vocês têm que ter a Coinbase, está o link aí em baixo e vocês por entrarem pelo meu link vão ganhar 8,5€. Correção Sr. Milimário, são 8,70€. É fixe, não é? Os guinhos são os guinhos. E aqui estou eu, assim, mais uma vez, assim, muito rapidinho para vos explicar como é que isto funciona, os guinhos são estes aqui, olha, rosinha e tudo, tem aqui estes 8 guinhos, ok? O último solitário de cartas eu instalei agora para vos explicar como é que vocês metem lá um e-mail e isso tudo, como é que isso funciona, vamos mostrar aqui um joguinho, só para vocês verem, é um dos meus preferidos, é tipo Puzzle Bubble, vocês têm que iluminar as bolas da mesma cor, isto é fixe se vocês tiverem filhos ou outras pessoas em casa, pronto, que querem jogar isto, deem para a mão o jogo e eles estão a jogar e estão a ganhar bitcoins por vocês. vocês, vocês carregam aqui o play, ok? Entre cada jogo vocês têm que ver um anúncio, é isso que vos vai pagar, ok? Ganhem ou percam, vocês ganham sempre satoshis, mas claro, se ganharem, ganham um bocadinho mais. Pronto, isto basicamente, vocês têm que eliminar as bolas da mesma cor, tem garrafinhas cá em baixo, que ao acumular, vocês ficam com super poderes e podem destruir mais bolas. Este jogo não é difícil. Só vou mostrar aqui mais um bocadinho, que é que se passa para aqui. Pronto, mas é basicamente é fazer isto até não haver mais bolinhas para destruir. Ou então estão a ver estes copinhos, estes copinhos aqui em cima. Aqui, aqui e aqui, o objetivo é destruí-los, para vocês passarem o jogo, ok? Pronto, este é um joguinho, está bom? Vou-vos mostrar aqui. Aqui tem os jogos todos, deles, estão a ver? Pronto. Aqui em cima, 5.533 aos satoshis, é quanto eu tenho de parcelas de bitcoin. Eu fiz um saque de 750 mil, assim, numa semaninha. 750 mil satoshis, e já fiz o saque. Portanto que, o próximo saque, como isto é de 7 em 7 dias, o próximo saque que eu posso fazer é daqui a 4 dias. Pronto, eu vou começar a jogar outra vez, não tenho tido muito tempo, mas vou começar a jogar, e de vez em quando venho aqui, ou estou numa fila, ou estou, sei lá, no jantar, ou estou na cama, de manhã ou à noite, e ando aqui algumas vezes, e ganho. Isto ganha-se bem, e pagam, que eu já confirmei, já sabem, não é? Eu primeiro experimento isto uma ou duas semanas, as coisas, as estratégias, whatever, e depois é que venho aqui fazer os vídeos para ver se isto resulta, que é para vos ajudar a ganhar dinheiro. Venho aqui, como venho aqui, last cash out, last cash out, já enviei 0,00728 bitcoin para o meu e-mail, dia 10 de janeiro, e já recebi. Vocês podem confirmar aqui, venho aqui à minha Coinbase, vocês têm que criar conta na Coinbase, não se esqueçam, está aí embaixo o link da minha Coinbase, e vocês ganham 8,50€ mais ou menos, por entrarem pelo meu link. Já é uma ajuda também. Vem aqui ao portfólio, pronto. Agora, como a Bitcoin desceu bastante, no dia que eu estou a fazer este vídeo, a Bitcoin desceu. Pronto, se calhar os lucros aqui eram um bocadinho maiores, mas pronto. Isto agora, vocês têm lá na vossa carteira este valor, mas com o tempo, isto vai subindo, a Bitcoin também está a subir outra vez, e isto vai subindo. Mas vão jogando, vão jogando, cá para a semana tem 1€, depois vão jogando, vão jogando, já tem 2€, 3€, e vai ser sempre, sempre assim. E depois, se quiserem transferir para outra moeda, que achem que esteja em ascensão, podem trocar para outra moeda, isto é com vocês, e depois sacam o lucro. Convém aqui, Bring Cash Out, pronto, feito. Já recebi os 27 cêntimos. Depois, aqui, na página inicial, vocês têm aqui, Aprender e Ganhar. Vocês, por verem vídeos, por lerem, vocês ganham dólares. Ganham 3 dólares em FET, 3 dólares em AMP, 10 dólares, este já ganhei, já ouvi, por isso agora tenho que esperar. Eles estão sempre a renovar, vocês vêm aqui e ganham mais um X. Aqui com o Coinbase, vocês têm aqui muitos, muitos programas que vocês podem ganhar dinheiro. agora, vou-vos mostrar como é que, ah, este é outro joguinho muito fixe, que eu gosto, que é Bitcoin Food. Pronto, basicamente, está aqui uma pizza, ou um prato, ou um hambúrguer, e vocês têm que, pôr as facas todas, sem tocar as facas umas nas outras, porque se tocarem a faca uma na outra, se não é ver se eu não consigo, pronto, depois vai ser cada vez mais difícil, pronto, agora um revive, já tem lá 7.090, pronto, agora perdi, lá em cima está 191 bolachas, 191 bolachas, vocês podem trocar as bolachas, por, em vez de ter uma faca, podem ter um peixe, podem ter uma colher, podem ter pausinhos de sushi, é o que vocês, é o que vocês quiserem, eu já tenho estas, cenoura, chupa-chupa, cenoura também é fixe, pronto, agora, como é que vocês registam, o vosso e-mail aqui, então, primeiro vocês, vão aí ao meu link, criam conta, se vocês já tiverem conta, melhor, o e-mail que está associado à vossa conta, é o e-mail que vocês, põem aqui, no, na Blink, nos jogos da Blink, e como é que vocês fazem isso, não é preciso não ter nenhum endereço, nem nada, isto é tudo automático, vocês vêm aqui em cima, get started, continue with Google, e já está, vêm, agora lá em cima, continua com 7090, ou seja, como os jogos pertencem todos, à mesma empresa, como já vos disse, vai sempre acumulando, está aqui a prova, pronto, os guinhos são estes pessoal, isto é fácil, é só vocês, instalarem os guinhos, se vocês quiserem da Blink, eu instalei, um, dois, três, seis, os outros dois, num jogo, vou-vos desinstalar, este por exemplo, num jogo, vocês instalem, vão jogando, e vão ganhando, tem outro jogo também, que está aqui nos meus vídeos, posso pôr aqui embaixo também, na minha descrição, também está aí outro jogo, vocês também podem instalar, e podem ganhar também, e é isso pessoal, instalem os guinhos todos, vocês vão gostar, vão lucrar, sempre é mais uma ajuda para vocês, quando vêem, é tudo gratuito, não tem nada a saber, está bem? Então vá pessoal, tchau!